Bom, olha só, então vou fazer o seguinte, pessoal que está assistindo ao vivo, pessoal que vai assistir depois, pode deixar nos comentários, tá? Quem estiver assistindo vai colocar aqui pra mim no chat, como sempre já dá um like, já compartilha, ok? Dá um share aí e pode compartilhar usando aqui a hashtag liveclassinsc, liveclassinsc de número 28, tá? Quem está aqui pela primeira vez, quem é a primeira vez nessa aula aqui, eu quero que vocês coloquem agora a hashtag aqui no chat, a hashtag new, alright? Quero que vocês coloquem a hashtag new. Quem já for pela segunda, quarta vez, quem estiver aqui mais vezes vai colocar a hashtag old, alright? Coloque a hashtag old pra eu saber se vocês são jovens, são novos aqui ou já são velhos. E quem faz parte aí do portal do inglês na sua casa, eu quero que vocês coloquem a hashtag trooper. Opa, só um caminhão aqui na frente. Coloca a hashtag trooper, que daí eu sei quantos do pessoal que está lá fazendo parte do nosso portal, que é onde eu coloco todas essas lives aqui. Tem disponibilidade depois, é onde elas ficam. Tem a comunidade VIP, material de estudo lá. Aí, o pessoal por lá, eu chamo eles de trooper, alright? Bom, então já vai colocando aí. E como que funciona essa aula aqui? Olha, legal, a Eugênia é new. O Alex já é old, Dione é new. Legal, legal, bacana, bacana. Ok. E como é que vai funcionar essa live class aqui pra vocês que são new, alright? Ela vai ficar disponível somente até domingo, tá? Essa live ela fica disponível. Eu faço hoje, ela fica disponível até domingo à noite. Só que às vezes, presta atenção. Se você está pensando em sair dessa live agora, presta atenção. Às vezes, essas aulas aqui, elas caem no direito autorais e aí o YouTube não mostra mais. Por exemplo, pode ser que amanhã elas caem no direito autorais e o YouTube não fica mais mostrando. Então, pra gente ter certeza, assiste essa aula aqui até o final, beleza? Participa aqui da dinâmica, participa aqui da dinâmica do chat comigo, que vai ser bem bacana. No final dessa aula aqui, eu tenho certeza que tu vai estar entendendo muito mais o trecho em inglês sem legenda, alright? Em inglês e sem legenda. Pode acreditar que tu vai estar entendendo bem mais. Ok? Então, se tu quiser assistir essa aula aqui depois de domingo, tá? Que eu tiro ela do ar no domingo à noite, segunda-feira. Aí, somente assinando o portal do inglês na sua casa, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Essa é a nossa live class número 28. O pessoal já conseguiu, já está me ouvindo bem, já está ouvindo bem a live também. Hello, Caio. How are you doing? Então, agora eu quero que vocês façam isso aqui, ó. Class mode on. Class mode on. O que é class mode on, Tarso? Class mode on é quando tu pega o teu celular. Tu vai pegar o teu celular e tu vai botar... Quer dizer, talvez vocês estejam vendo pelo celular, né? Daí tudo bem. Mas não dê tanta atenção aí para as notificações que aparecem do WhatsApp, ok? Foca aqui nessa aula para aprender, para dar o máximo aqui nessa aula, tá? Se tu está vendo aí em casa, conversa com o pessoal aí da tua casa. Fala assim, cara, eu vou entrar numa aula aqui agora. Eu vou ficar uma hora, 40 minutos, uma hora aqui numa aula. Por favor, não me interrompa porque eu vou estudar, beleza? Se tu estiver vendo aqui pelo computador, desliga aí os teus navegadores, todas as outras abas para não ficar compartilhando, ok? Foca nisso aqui. Quando tu foca numa única coisa, é mais fácil de tu pegar. Legal. O Zé também é new. Legal. Bacana, bacana. Então, vamos lá. Já estão do class mode on. Podemos... More or less new, right? E aí, podemos começar a live class, então? Podemos começar essa nossa aula ao vivo de número 28? Conta aqui para mim no chat, que daí eu já vou começar. Ah, e outra coisa. Eu quero ver vocês participando bastante, colocando o exemplo de vocês aqui no chat, sem medo de errar, ok? Uma coisa que eu sempre falo. Essa daqui é uma aula onde eu não quero que você tenha medo de errar. Ah, eu quero que você tenha medo, eu quero que você tente, aprenda os padrões aqui e coloque em prática, porque conhecimento sem prática é acúmulo de informação. Então, vou beber minha água aqui e a gente vai começar. Alright, então, começando agora a nossa live class número 28. Bacana, deixa eu pegar aqui o trecho do vídeo. Então, hoje a gente vai aprender com a série Young Sheldon, Young Sheldon, ok? Essa é a série que a gente vai aprender hoje. É uma série bem bacana. Na verdade, quem já viu The Big Bang Theory, né? The Big Bang Theory, esse aqui é o Sheldon quando ele era young, quando ele era novinho, tá? Beleza? Então, agora a gente vai fazer a parte número 1, tá? O primeiro passo, que é o quê? Eu vou colocar a cena que a gente vai assistir toda, toda essa cena, tá? E ela vai estar em inglês, com o áudio em inglês, beleza? E eu só quero que tu faça uma coisa. Eu quero que tu preste atenção no que tu consegue pegar. Pode ser palavra, pode ser frases, tá? Eu quero que tu preste atenção no que tu consegue pegar. Agora, tenta forçar o teu ouvido aí. Ah, tá, Arsio, mas eu não vou entender nada. Tudo bem se tu não entender nada, tá? Lá no final, depois desse passo a passo, eu tenho certeza que tu vai estar entendendo. Então, bora lá, vamos lá. Uh-oh. O que é o problema? Algo está errado com o meu sándwich. Ele foi ruim? Não, ele só me parece... diferente. Se você não quiser, eu vou te dar para os meus dumplings. Eu já estou desculpa. Você realmente acha que os dumplings irão fixar o problema? Isso irão fixar o meu problema. Eu estou cansado de dumplings. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Beleza? Eu vou colocar uma segunda vez, que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir pela segunda vez, para ficar um pouco mais fácil de compreender. E nessa segunda vez, eu quero que vocês tentem anotar. Pega um caderno, pega um papel, qualquer coisa. Vocês já deviam ter isso na mão para anotar as coisas dessa aula. E aí, eu quero que vocês anotem as palavras, as frases que vocês conseguirem pegar, forçando bastante o listening, all right? E aí, vocês podem escrever para mim aqui no chat também, o que vocês conseguiram pegar, beleza? Vamos lá. Let's go. Ok, ok. Então, conta aqui para mim no chat, o que você conseguiu pegar, quais palavras, quais frases, o quanto você conseguiu pegar também, se foi 10%, 20%, 30%, pode contar para mim aqui no chat ou então nos comentários, tá? Conta para mim. É muito interessante a gente saber em que estágio a gente está, para saber o quanto a gente evoluiu depois. E se você não entendeu nada, se você falasse, Tarso, eu não entendi absolutamente nada, não tem problema, ok? Não tem problema, pode escrever aqui no chat para mim também assim, não entendi nada, sem medo. Se tiver alguém que zoar alguém aqui, a gente vai expulsar aqui do chat, tá? Então, pode escrever para mim, não entendi nada, se tu não entendeu nada. Não tem problema, tá? Não tem problema. Tenho certeza que depois do passo a passo, tu vai começar a entender muito mais. Mas esse é um passo para a gente forçar bastante bem o listening. Não entendi nada. Alright, very good, Kai. Very good. Vamos ver se no final tu vai chegar, tenho certeza que tu vai conseguir entender bastante coisa, tá? Oh, a Yasmin entendeu. Something is wrong with my sandwich. Very good. What's matter? Something wrong with my sandwich. Very good, Eugênio. Alright, alright. Very good, guys. Well done. Well done, ok? Vocês vão ver que depois vocês vão estar entendendo muito mais. Mas o primeiro passo é esse. Ouvir só em inglês e tentar. Quando vocês fizerem isso aí sozinho em casa, vocês podem fazer umas 5 vezes, tá? Para forçar bem o listening. Forçar, forçar, forçar bastante, tá? Agora a gente vai fazer o segundo passo, tá? Que a gente vai ouvir com o áudio em inglês e com a legenda em inglês. E aí vai ficar tudo mais fácil, tá? Porque sempre que a gente coloca a legenda, fica um pouco mais fácil. Então, vamos lá. Ok, 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 ok. Então, eu tenho certeza, eu tenho certeza que agora tu conseguiu entender mais coisas, mais palavras, né? Mas ainda deve ter vocabulário que tu não conseguiu pegar. Beleza? Não tem problema. E se tu, mesmo assim, tu ainda não conseguiu entender nada, não tem problema. A gente vai passar pelo estágio do estudo aqui, tá? Fica aí comigo. Aqui é para a gente praticar bastante o listening nesse início. Alright? Agora, esse passo tu também vai poder fazer em casa, sei lá, umas três vezes, tá? Faz cinco. Faz cinco vezes o primeiro passo de ouvir só em inglês e cinco vezes o segundo passo que eu ouvi com o áudio em inglês e a legenda em inglês. Alright? E aí agora, a gente vai fazer o terceiro passo, que é um passo muito importante, que é ouvir e repetir, ouvir e repetir, ok? Ah, Tarso, mas eu vou repetir? Sim. E repete em voz alta. Pode parecer chato, mas a repetição ela vai trabalhar a musculatura da tua face, que é muito importante para ti poder falar em inglês, ok? Tu sabia que se tu comesse só papinha quando tu era criança, tu não ia desenvolver bem a fala? Por quê? Porque tu não ia mastigar e ter força para depois desenvolver a fala? Pois é, então isso é no inglês também. Se tu não falar em voz alta, tu não cria esse padrão muscular do inglês, que é diferente do português, ok? Então, para ti conseguir falar bem, falar bem certinho as palavras, é preciso repetir em voz alta. Por isso que esse passo a passo aqui, esse passo aqui três, é importante. Então, eu vou tocar, vou parar, vou repetir e aí tu também vai repetir em voz alta em casa. Eu não estou aí para saber se tu está repetindo, mas eu tenho certeza que se tu está aqui nove horas da noite, nove e meia quase, está aqui para aprender inglês, cara, faz o passo a passo que eu tenho certeza que tu vai notar uma grande diferença aí na tua pronúncia depois, ok? Bora lá então. Olha só, é muito importante que a gente repita até mesmo essas expressões que eles fazem assim, tipo, uh-oh, uh, ouch, porque são maneiras diferentes que os americanos falam da gente, né? A gente falaria talvez aqui, por exemplo, oops, né? E eles falam, uh-oh, em vez de oops, ok? Right? A mesma coisa do ai, eles não falam ai, eles falam ouch, ok? Então, geralmente é diferente. Então, é importante até mesmo esse tipo de expressão a gente imitar, ok? E aí tu pode imitar, se ele estiver falando bravo, tu pode falar meio bravo, se ele estiver falando calminho, tu pode falar meio calminho. Tá pra imitar, a gente faz esse modo, né? Vamos lá. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Repeat. Something's wrong with my sandwich. Something's wrong with my sandwich. Repeat. Did it go bad? Did it go bad? Did it go bad? Repeat. No, it just tastes different. No, it just tastes different. No, it just tastes different. Repeat. If you don't want it, I'll trade you for my dumplings. If you don't want it, I'll trade you for my dumplings. If you don't want it, I'll trade you for my dumplings. Repeat. I'm already unhappy. I'm already unhappy. I'm already unhappy. Repeat. Do you really think dumplings will fix the problem? Do you really think dumplings will fix the problem? Repeat. It will fix my problem. I'm sick of dumplings. It will fix my problem. I'm sick of dumplings. Repeat. All right. All right, all right, all right, all right. E aí, repetiu? Repetiu? Em voz alta? É muito importante que vocês repitam em voz alta e imitando. É isso que a gente faz, ok? Olha só. Agora a gente vai para o passo de estudar, tá? Mas olha só o que a gente fez até agora. A gente ouviu só com áudio, só em inglês. A gente ouviu com áudio e a legenda para facilitar um pouco mais. E a gente ouviu e repetiu. Então, agora a gente está fazendo um processo natural de aprendizagem. Tá? A gente está fazendo um processo natural de aprendizado. O que que é? É ouvir bastante primeiro. Então, a gente ouviu, 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 antes de a gente começar a falar o português. Depois de a gente ouvir bastante, a gente começa a imitar os nossos pais. Imitar o pessoal com que a gente está em volta. Por isso que a gente tem sotaque. Por isso que alguém que nasce no Rio Grande do Sul tem o sotaque gaúcho. Quem nasce na Bahia tem o sotaque do baiano. Por quê? Porque eles nasceram e eles começam a imitar. É o padrão que eles veem. Por isso que se tu quer falar em inglês, tu quer ter o sotaque do nativo, essas coisas assim. Ou falar, mais ou menos, usar as expressões do jeito que eles usam. É importante que tu pegue e tu imite eles. Ok? Aí tu vai pegando. Vai ser muito mais fácil. Tu vai pegando muito mais esse dinamismo. Ok? E lembre de sempre repetir em voz alta para trabalhar a musculatura do corpo. Alright? Ok. Very good. Very good. Agora, agora é o seguinte. Agora a gente vai para a parte mais importante aqui dessa live. Que é onde a gente vai ouvir, vai parar e vai repetir e vai estudar. Cada frase aqui a gente vai estudar. E é agora que vocês participam mais aqui nesse chat. Ok? Então eu quero ver vocês participando bastante aqui. Beleza? Por quê? Porque eu vou parar e vou explicar as frases e os padrões. E aí eu quero vocês colocando os exemplos de vocês. Tentando, tá? Sem medo de ser feliz. Sem medo de errar, cara. Sem medo. Em inglês a gente aprende muito mais quando a gente erra. Em inglês a gente aprende quando a gente tenta. Quando a gente vai para o campo de batalha. Se tu só quiser ler, quiser ler, 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 ler um livro sobre gramática, assistir, assistir vídeos como esse aqui e não colocar em práticas, cara, sério, não vai adiantar nada. Então assim, ó. Se tu só for assistir essa live aqui e tu não for colocar em prática, não for escrever aqui no chat, não for escrever tuas próprias frases aí no teu caderno, alguma coisa assim, cara. Não vai adiantar nada essa aula aqui pra ti, tá? Não vai adiantar nada. Tu precisa colocar em prática. Coloca isso na tua cabeça. É preciso colocar em prática. Então, bora lá. Bora começar a colocar em prática agora tudo que a gente ouviu até agora. Então aqui ele fala, né? Uh-oh. Que é aquele que eu falei, né? O nosso oops, né? Ops. Uh-oh. E aí, this guy, esse menino aqui, ele pergunta. What's the matter? What's the matter? Né? What's the matter? Olha como é a face dele, tipo assim. What's the matter? Presta atenção na cena. What's the matter? Tá? What's the matter significa qual o problema? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Qual o problema? Ok? Então, olha só. Já deixei aqui um padrãozinho pra eu não precisar editar de novo. Então, what's the matter? Ok? Qual o problema? What's the matter? Opa. What's the matter? Significa qual o problema? Tá? Ou o que tá acontecendo, né? Tem sentido. Qual o problema? Tá? Qual o problema? What's the matter? Olha só. Eu já tenho aqui as minhas anotações. Olha só como que a gente pode colocar em inglês aqui, ó, pra ficar, pra trabalhar bastante, ó. What's the matter with you? What's the matter with you? Então, qual o problema? What's the matter com você? What's the matter with you? Right? Então, eu posso só dizer qual o problema, tipo. What's the matter? What's the problem? What's the problem? É a mesma coisa que what's the matter, ok? What's the problem? É a mesma coisa que what's the matter. Opa. Então, ó. What's the matter with you? Qual o problema contigo? What's the matter with you? Alright? E a gente pode botar aqui, ó, também. What's the matter with your dad? What's the matter with your dad? Ah, eu soube que teu pai tá meio ruim, tá meio mal. What's the matter with your dad? Qual o problema com ele, né? O que tá acontecendo com ele? What's the matter with your dad? Alright? Agora, coloca aqui pra mim em cima. Tenta usar esse what's the matter with, por exemplo. Como é que vocês diriam? Qual o problema com a sua mãe? Qual o problema com a sua irmã? Qual o problema com a sua empresa? Coloca aqui. Qual o problema com a sua esposa? What's the matter? Coloca aí. Ó, o Kai já botou. What's the matter? Very good. What's the matter? Very good, Bárbara. Very good. What's the matter? Qual o problema? Né? What's the matter? Tá? Gravaram que aí o what's the matter é qual o problema? Vamos lá, vamos pra próxima, então. Então, ele fala, ó. What's the matter? Qual o problema, né? Porque ele falou, uh-oh. Então, what's the matter? Something's wrong with my sandwich. Ó, o Plin botou, what's the matter with me? Very good. Qual o problema comigo? What's the matter with me? Very good. Uh-oh. What's the matter? Something's wrong with my sandwich. E aí o Sheldon diz assim, ó. Something's wrong with my sandwich. Something's wrong with my sandwich. Ok? O que que significa? Something's wrong with my sandwich. Something's wrong with my sandwich. Significa, something's wrong, significa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com meu sanduíche. Something's wrong with my sandwich. Alguma coisa está errada com meu sanduíche. Sandwich, em inglês, sandwich Então, vamos pegar aqui Padrão Outro padrão Isso aqui, tudo que eu estou botando para vocês É padrão Something is wrong with Significa Alguma coisa está Errada Ou errado Com Alguma coisa está errada É Alguma coisa está errada Com isso, alguma coisa está errada Com tal coisa Something is wrong with Sempre que você for falar Alguma coisa está errada com tal coisa Você vai dizer Something is wrong with Alguma coisa está errada Com tal coisa Por exemplo Olha só, exemplo aqui Exemplo prático Something is wrong with my car Something is wrong with my car Alguma coisa está errada Com o que? Com meu carro Something is wrong Something is wrong with my car Ou então Olha só outro exemplo Something is wrong Something is wrong with my phone Opa Wrong, not ring Something is wrong with my phone Right? Something is wrong with my phone Então Something is wrong with Significa Alguma coisa está errada Com tal coisa Ok? Alguma coisa está errada com Aí olha só Perceba que ali Ele está assim Né? Ó Esse is Esse is Aqui Ele pode ser abreviado Para something's Tá? Something's wrong Não precisa dizer Something is wrong Pode dizer Something's wrong Igual a gente falar It is E it's Ok? A gente pode dizer Dessas duas maneiras Então ele fala Something is wrong with my car Something is wrong with my phone Eu até vou botar dessa maneira Porque Geralmente o nativo fala assim Então a gente já vai aprender Como o nativo fala Something is wrong Ok? Então esse S é desse Is Aqui ó Tá? Something is wrong Something is wrong with my sandwich Very good Something is wrong with Como é que vocês diriam assim Ó Alguma coisa está errada Com a minha internet Ou alguma coisa está errada Com o meu wi-fi Alguma coisa está errada Com o meu Com o meu computador Coloca aqui pra mim Pratica aí Quero ver Usando esse padrão Ó Lembra Pra dizer Something's Alguma coisa está errada Com o meu computador Com o meu computador Com o meu computador Muito bem 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 Something is wrong with my bike. Well done, Barbara. Well done. Well done. Perfect. Então, vou voltar aqui. Então, ele fala assim, ó. Something is wrong with my sandwich. Alguma coisa está errada com o meu sanduíche. Ó, vamos ouvir de novo e seguir em frente. My sandwich. Uh-oh. What's the matter? Something is wrong with my sandwich. Did it go bad? Aí, ele pergunta assim, ó. Did it go bad? Did it go bad? Então, go bad, quando a gente fala que alguma fruta, alguma food, go bad, tá? Significa que estragou, estragar. To go bad. Significa estragar. Para comida. Geralmente, é mais usado para comida, assim. Go bad. Alright? Por exemplo, olha só. A gente pode usar aqui, ó. Padrãozinho. Something is wrong with my pronunciation. Very good. Ó, olha só. O que a gente pode dizer, ó. Milk, milk can go bad if you don't put it in the fridge. Milk can go bad. Né? Então, ó. O leite pode estragar. Milk can go bad. Se você não colocar na geladeira. If you don't put it in the fridge. Milk can go bad if you don't put it in the fridge. Olha só um outro exemplo aqui que eu tenho, que eu peguei. Eu posso falar assim, ó. O leite tá ruim, tá estragado, né? O leite já estragou. The milk went bad. The milk went bad. Por quê? Por que went? Porque o went é o passado do go, right? Went é o passado do go. Então, se alguma coisa estragou, né? The milk went bad. Então, o leite estragou, né? Porque eu não falo o leite estragar. Eu falo o leite estragou. Então, eu tenho que conjugar o verbo certo. The milk went bad. The milk went bad. E se eu quiser perguntar, ó. Se eu quiser fazer uma pergunta. O leite estragou? O leite tá estragado? Eu pergunto. The milk go bad? Did the milk go bad? Por quê? Por que eu não falo went bad? Porque eu tô usando aqui, ó. Did, né? Então, se eu tô usando did, eu uso o verbo aqui no normal, né? Eu não preciso usar ele no passado, tá? Enfim. Só uma questão gramatical. Mas não foca muito nisso aí, não. Did the milk go bad? Did the milk go bad? O leite tá ruim? Did the milk go bad? All right? Tenta usar esse padrão aqui, go bad, né? Que é no sentido de estragar, né? Comida estragada. Coloca aí pra mim no chat. Quero ver se vocês pegaram. Something is wrong with her father. Something is wrong with her father. Something is wrong with my internet. Very good, Pingo Cat. Something is wrong with... Well done, well done, guy. Ó, vamos ouvir de novo aqui ele falando. Sandwich. Did it go bad? Ó, did it go bad? Did it, did it. Ok? E aqui a gente tem uma trick, né? Quando a gente vai falar... Quando ele vai falar... É... Isso aqui tudo, ele fala assim, ó. Did it. Did it. Did it. Vira did it. Did it go bad? Did it. Did it. Did it go bad? Ok? Então fica tudo junto. Did it. Did it. É como se esse D aqui, ó, do último D, virasse um R. E aí a gente fala... Did it. Did it go bad? Did it go bad? Ok? Did it go bad? Ó, vamos ouvir de novo. Sandwich. Did it go bad? Tá? Did it go bad? Did it go bad? Então a gente quase não ouve esse it, né? Did it. Did it. Did it go bad? No. It just tastes different. Ela fala... No. It just tastes different. No. It just tastes different. Então, it just tastes... Significa... Isso simplesmente tem o sabor, ok? Tem o sabor. Quando a gente fala o taste, o taste significa saborear, né? Significa o sabor de alguma coisa. The taste, ok? É o sabor de alguma coisa, tá? Então, olha só. Taste significa sabor. Ok? Sabor, sabor. E aí, quando a gente vai falar assim, ó... Quando a gente vai falar assim, ó... Isso tem um bom sabor. Isso tá com gosto bom, né? Isso tem um bom gosto, né? O gosto bom. Quando a gente fala esse gosto, a gente tá querendo falar sabor, né? Então a gente fala assim, ó... It tastes good. It tastes good. Right? It tastes good. Isso tem um sabor bom. It tastes good. Do contrário, também a gente pode falar, ó... It tastes bad. It tastes bad. Ou seja, isso tem um sabor mal. It tastes bad. Alright? It tastes bad. Olha só um exemplo que eu posso botar aqui. Daí eu quero que vocês colocam aí sobre o que vocês gostam. Olha só. The pie... The pie, né? A torta tastes so good. A torta tem um sabor muito bom. The pie... Ou vou botar aqui, ó... The apple pie. The apple pie tastes so good. A torta de maçã tem um sabor muito bom. É muito saborosa. The apple pie tastes so good. Agora, it's your time. Eu quero ver vocês aí escrevendo algo que vocês acham que tem um sabor muito bom. Coloca aí pra mim aqui no chat. Coloca aí que eu quero ver. Usando taste. That's so true, Fabiana. A torta de maçã tem um sabor muito bom. Yeah, eu amo. Eu apenas amo a torta de maçã. Yeah, certo? Como sushi. Eu apenas amo. Alright, alright. Very good. Vamos ver aqui o que ele disse sobre o sanduíche. It's... Different. Sandwich. Did it go bad? No, it just tastes... Different. Então, ele fala, né? It just tastes different. Isso... Ele perguntou, isso tá errado? Isso tá errado. Isso tá vencido, né? Did it go bad? Já venceu? Venceu esse sanduíche aí? Pra ele estar falando que ele tá ruim? Ele fala, não. Não venceu. No. It just tastes. Isso apenas tá... Tá com sabor... Different. Diferente. Right? Ó o Plinio. Raw fish has a bad taste. Yeah, depends. Salmon. Salmon is good. Alright. Então... No. It just tastes different. If you don't want it, I'll trade you for my dumplings. If you don't want it, I'll trade you for my dumplings. Aqui a gente vai pegar primeiro essa pronúncia aqui, ó. De want it. Want it. Ok? Want it. Want it. A gente pode falar de um jeito mais americanizado, que é want it. Want it. Vai ficar alguma coisa assim, ó. O... An... Want it. Want it. Want it. I want it. Lembrando, lembrando pra quem... Com você no nariz. Pra quem tá aqui pela primeira vez, que essa maneira com que eu escrevo aqui não é a transcrição fonética, tá? Não é a transcrição fonética. É apenas uma maneira que eu acho mais fácil pra te conseguir entender como pronunciar isso aqui tudo junto, tá? Então, want it. Tu pode dizer want it. Ou tu pode falar want it. Want it. Want it. Ok? Muito bem. Então, aqui ele fala assim, ó. If you don't want it, I'll trade you for my dumplings. Então, if you don't want it... Ó, já tem aqui. If you don't want it, significa... Se... If you don't want it, significa... Se você... Não quiser isso. Tá? Se você não quiser isso. If you don't want it. If you don't want it. Right? If you don't want it. Sempre que tu for falar assim em inglês, ó. Se tu não quiser isso, tu vai dizer... If you don't want it. If you don't want it. Ok? If you don't want it. If you don't want it. If you don't want it. Ó, lembra? Want it. Want it. Tá? If you don't want it. Se você não quiser isso... Muito bem. Mas aí, geralmente, essa frase aqui, quando ela vem com esse if, né? If you don't want it. If... Tá na na. You don't want it. Ela geralmente vem com uma segunda frase que começa assim, ó. I will. I will... Tan na na. Alright? Então, significa... Se você não quiser isso, eu vou... Tan na na. Fazer alguma coisa. Então, geralmente... A frase vem com isso, tá? If... 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 E a outra frase vai vir... Will. If you don't want it, I will... Tan na na. If you don't want it, I will... Tan na na. Tá? Então, geralmente, tu vai ter que falar dessa maneira. Olha só. Quer ver? Eu peguei um exemplo aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Esse estilo de padrão. If you don't want it, I'll give it to my sister. If you don't want it, se você não quiser isso, eu vou... Se você não quiser isso, eu vou... Fazer o quê? Dar isso para a sua irmã. I will give it to your sister. If you don't want it, I'll give it to your sister. Ok? Ou, olha só, outro padrão aqui também, que eu... Outra frase aqui que eu fiz. If you don't want it, I'll throw it away. Não. I will throw it in the trash. If you don't want it, I'll throw it in the trash. Então, se você não quiser isso, eu vou, ó. I will. Pode ser I will. Pode ser separado assim, ou pode ser tudo junto. I'll. I'll throw it in the trash. Lembra que throw it in the trash a gente já viu lá nas primeiras... Nas primeiras lives, se eu não me engano foi na segunda live, que throw it in the trash significa jogar no lixo. Throw it in the trash, ok? Throw, jogar, it in the trash, lixo, né? Então, throw it in the trash. Então, if you don't want it, I'll throw it in the trash. Agora, eu quero que tu... Agora, eu quero que tu pense numa frase aí e tenta colocar isso aqui, ó. Tenta colocar esse padrão. Se você não quiser isso, eu vou, tal coisa, tá? Se você não quiser isso, eu vou, tananã. Coloca aí pra mim. Coloca aí pra mim aqui em cima no chat. Quero ver se vocês conseguiram pegar esse tipo de padrão assim. Vamos lá. Tenta aí. Tentar. Bora tentar. Sem medo, ó. Pensa aí em uma frase onde é que tu pode falar assim, ó. Se eu não... Se você não quiser isso, eu vou... Tananã. Vai lá. Quero ver. Enquanto eu pego uma água aqui. Vamos lá. Bora lá. Very good, very good, Caio. If you don't want it, I will eat your brother. Very good, very good. A gente só tem que ter ali um verbo, né? It will, tananã, your brother, né? It will give to your brother. I will give it to... I will go, enfim, with your brother, ok? Ó, Fabiano, ó. If you don't want it, I will eat it. If you don't want it, I will eat it. Very good, very good. If you don't want it, I will take to me. Very good, Plinio. Very good. Very good. Vocês conseguiram pegar. Vocês conseguiram pegar. Agora eu quero que vocês se liguem numa coisa, tá? Se liguem numa coisa. Sabe o que é isso aqui? Se eu falasse em gramática? Se eu falasse em gramática? Isso aqui é uma if clause. If clause, tá? É um termo da gramática, tá? If clause. Imagina se eu fosse explicar pra vocês o que é if clause. Primeiro, tu vai ter que usar o if mais o presente. E a segunda frase, tu usa o sujeito mais o futuro. Cara, na boa, vocês iam ter muito mais dificuldade. É muito mais fácil tu gravar aqui. If you don't want it, se eu não quiser isso, eu volto. Vai ter que dizer. If you don't want it, I will. Faz aí cem frases, pronto. Isso aí gravou na tua cabeça, não tem erro. Joga pro Anki, gravou. Pronto, não tem erro. If you don't want it, I will cousin. Alright, Bárbara, that's no problem. Go there, take your son from school. No problem. Vai lá, vai ficar gravado, tu podes assistir amanhã. Ok? Very good. Então, é muito mais fácil eu ensinar assim pra vocês do que, meu, pegar naquela chatice de livro e falar isso aqui é uma condicional, isso aqui é uma if clause, nananã. Meu, ia confundir muito mais a cabeça de vocês. Não ia? Conta aí pra mim se não ia. A mesma coisa de ensinar present perfect. Você fala, bê, isso é o present perfect, nananã. Mais fácil de ensinar como que é, o padrão que é. Muito bem. Isso aqui já é uma coisa avançada, tá? Pra quem tá aí no inglês iniciante, se tu é um iniciante que tá começando hoje a falar inglês ou tu acha que não consegue falar muita coisa, simples. Isso aqui já é uma coisa pra quem já é intermediário pra cima, tá? Então, meu amigo, pra te ver como é que é fácil quando a gente não explica por gramática. Então, bora lá. Ele fala, if you don't want it, I will trade you for my dumplings. Dumplings, eu nem sei explicar o que são dumplings, ok? Eu vou pesquisar aqui, dumplings, que fica mais fácil eu mostrar pra vocês, tá? Quando vocês não sabem, geralmente palavras assim, ó, é mais fácil a gente vir aqui no Google Images, ok? Fica gravado mais fácil. Eu associo o dumpling com o nosso tortei, né? Não sei se vocês têm tortei ali ou não. Mas ele não é bem um tortei, porque o tortei eu acho que ele não é só massa, né? O tortei ele é feito da massa da batata, né? Eu acho, não sei, não sei. E o dumpling, ele é uma massa, é uma massa com recheio dentro. Ou seja, é praticamente o nosso tortei, né? É praticamente o nosso tortei. Não sei se... Aqui no sul a gente chama de tortei. Não sei se vocês chamam. Como é que vocês chamam aí na região de vocês, ok? Mas isso são dumplings, ó. Dumplings, ok? É uma massinha que vai um recheio dentro, beleza? Geralmente ela é feita com caldo, assim, ó. É feita dentro de um caldo para comer. Então é bem parecido com o nosso tortei, olha só. Beleza? Alright? If you don't want it... Com certeza. Primeira condição, segunda condição... Yes! Very good, Iilton. Very good, é isso mesmo. Ok, então olha só. Voltando para cá. Então ele fala... If you don't want it, se você não quiser... I will trade you for my dumplings. Eu vou trocar com você. Trade, nesse caso aqui significa trocar. Eu vou dar o meu dumplings e você me dá o teu sanduíche. I'll trade you for my dumplings, né? Pelos meus dumplings, ok? Very good, great, Caia. I'm already unhappy. Ó, vamos ouvir de novo. Different. If you don't want it, I'll trade you for my dumplings. I'm already unhappy. Aí agora o Sheldon fala assim... I'm already unhappy. I'm already unhappy. Então, I'm already... Eu já estou, né? Unhappy. Infeliz. I'm already unhappy, né? Happy, feliz. Unhappy. Não feliz. Eu não estou feliz. Estou infeliz. I'm already unhappy. Então, I'm already... Eu já estou. Outro padrão, ó. Sempre que tu for querer falar... Eu já estou em inglês, tu vai falar... I'm already... I'm already... I'm already... I'm already... Eu já estou. Vou botar aqui, ó. I'm already... I'm already... Eu já estou. Olha só como a gente vai colocar assim, ó. Eu já estou pronto. Cara, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Eu já estou pronto. I'm already done. I'm already done. Eu já estou pronto. Eu já acabei. Eu já acabei. Eu já estou pronto. I'm already done. I'm already done. Ó, como é que eu vou falar assim, ó. Eu já estou estudando inglês. Eu já estou estudando inglês. I'm already studying English. I'm already studying English. Ok? I'm already studying English. Right? Então, I'm already... Sempre que tu quiser falar assim, ó, eu já estou, eu já estou fazendo tal coisa, tu vai dizer, I'm already... I'm already going. I'm already doing. I'm already studying. Ok? Beleza? Hopefully you're very good. If you don't want it, I want it. Very good, very good. Muito bem. Então, ele fala, I'm already unhappy. I'm already... E aí, aqui a gente vai juntar, tá? Esse, I am, I'm, com already, a gente vai juntar e vai ficar assim, ó. I'm, I'm already, I'm already, I'm already, I'm already. Ok? Tenta repetir ali, ó. I'm already, I'm already, I'm already unhappy. I'm already unhappy. Eu já estou infeliz. Ok? I'm already. Muito bem. Então, I'm already unhappy. Do you really think dumplings will fix the problem? Aí ele fala, Do you really think dumplings will fix the problem? Do you really think dumplings will fix the problem? O que isso significa? Significa, você realmente acha, você realmente pensa. porque do you really think significa isso, você realmente acha, você realmente pensa que dumplings esse tortelzinho will fix the problem vai resolver o problema então fix the problem, resolve o problema então vamos ver aqui dois padrões do you really think do you really think que significa você realmente acha, você realmente pensa ou então você realmente pensa é isso que vai significar do you really think esse really aqui ele tem o significado de realmente, você realmente pensa nisso do you really think você realmente pensa, você realmente acha olha só frases que eu fiz aqui, que eu criei do you really think I need vamos repetir de novo do you really think I need to study more do you really think I need to study more então o que que significa do you really think mesmo, você realmente acha o que que significa I need to study more eu preciso estudar mais então você realmente acha que eu preciso estudar mais do you really think I need to study more do you really think I need to study more olha só o outro exemplo aqui né poxa, a pessoa tá lá falando cara, eu acho que tu tinha que ir tenho certeza que tu devia ir vai ser legal pra ti aí tu para e pergunta pra pessoa assim do you really think I should go do you really think você realmente pensa do you really think que eu deveria ir I should go do you really think I should go né ó como é uma pergunta a gente começa com do né do do you really tô perguntando do you really think I should go do you really think I should study more alright do you really think dumplings will fix the problem no no very good I'm already without money alright Alex então ó tenta aí tenta aí fazer escrever padrões aqui com do you really think vamos lá quero ver tenta aí quero ver coloca aqui pra mim no chat vamos lá vamos lá vamos lá ok Fabiana I think do you want to say like você realmente pensa em mim né você realmente pensa em mim é isso que tu quer dizer aí tu pode falar assim ó tá se for isso tu pode falar assim ó do you really think about me do you really think about me tá daí a gente vai usar about me pra dizer isso very good very good yes very good very good well I believe so ok eu acredito sim ó falando nisso em aprender inglês ligeiro eu tô em parceria aí com o pessoal que tá fazendo que a gente tá pesquisando muita coisa sobre inglês acelerado e semana que vem a gente vai lançar aí uma escola online bem bacana com baseado em cima de flashcards aulas de conversação então vai ser bem legal então se tu ainda não participa das minhas redes sociais cara entra nas minhas redes sociais entra nos meus grupos de whatsapp do telegram que eu tenho certeza que quando eu vou divulgar essas vagas vão ter vagas limitadas ok porque a princípio a gente não consegue atender muitas pessoas e aí vocês já vão estar lá pra ser uma das primeiras caso vocês quiserem ok e aí também os primeiros vão conseguir aula diretamente comigo alright mas vai ser aulas em grupos online bem bacana do you really think I should repeat very timely sentences very good yeah I really think you should repeat many 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 times the sentence ok if you repeat the sentences like once or twice you are going to understand ok if you repeat the sentence like 100 times 200 times you will see that you will understand much more right much much more ok tu tem que geralmente eu falo assim ó tu tem que repetir até começar a doer a tua musculatura do corpo tua musculatura da face aí começou a funcionar ok é a mesma coisa de eu te falar assim ó vai pra academia e volta pra casa não tá doendo a perna não tá doendo o braço não tá doendo nada cara não adiantou tu precisa falar tanto inglês que começa a doer teu rosto aí tá funcionando aí tá aí o negócio tá começando a pegar se não tá doendo esquece meu amigo vai falar mais vai praticar vai repetir mais em voz alta na frente do espelho com a planta com o animal com o amigo com o colega mas fala inglês alright muito bem muito bem muito bem muito bem vamos lá então do you really think dumplings will fix the problem ok fix the problem então a gente tem aqui ó fix the problem né resolver o problema fix the problem resolver o problema se você for falar resolver o problema você vai dizer fix the problem fix the problem então olha só frase aqui de exemplo vocês já podem pensar aí nas frases que vocês vão fazer I need to fix this problem I need to fix this problem né claro aqui eu mudei o de pelo diz por quê? porque eu não tô falando eu preciso eu preciso é eu tô falando eu preciso consertar eu preciso resolver esse problema I need to fix this problem I need to fix this problem ok olha só um outro exemplo aqui que a gente pode dar I want to fix this problem I want to fix this problem I have difficult to fix this problem I'm very good very good very good very good então vamos dar sequência aqui dumplings I'm already unhappy do you really think dumplings will fix the problem better fix my problem I'm sick of dumplings aí ele fala né it will fix my problem it will it will fix my problem it will fix my problem o que significa fix problem resolver o problema então isso vai resolver o meu problema it will fix my problem e aí ele fala isso aqui ó I'm sick of dumplings I'm sick of dumplings I'm sick of dumplings ok I'm sick of a kind of fix fix igual solve I need to solve the problem yes very good I'm sick of I'm sick of significa assim ó tô cansado tá tô cansado opa pra gente não dizer tá pode significar tô cansado né tô cansado de tal coisa pra gente não dizer assim ó tô de saco cheio né pra gente não a gente pode também utilizar isso pra cara eu tô de saco cheio pra mim já chega eu já não suporto mais né ó eu já tô mais ok vai ter esse sentido I'm sick of I'm sick of tô cansado eu já não suporto mais tô de saco cheio tá vai ter esse sentido tá não necessariamente significa se a gente for tentar traduzir isso aqui ao pé da letra vai ficar assim ó eu estou doente de eu estou doente de faz sentido né então I'm sick of eu já tô cansado tô cansado eu já não suporto mais eu não suporto mais ok né aqui a gente pode usar o já ou não ou não usar o já eu não suporto mais tá olha só olha só exemplo 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 I'm sick of I'm sick of these annoying people I'm sick of these annoying people eu já tô de saco cheio eu já tô cansado eu já não suporto mais essas pessoas chatas I'm sick of these annoying people né ou eu não suporto mais essas pessoas chatas no trabalho I'm sick of these annoying people at work I'm sick of these annoying people at work alright olha só um outro exemplo aqui de I'm sick of I'm sick of quando a gente quer usar com nesse caso aqui com alguma coisa que a gente faz todos os dias né I'm sick I'm sick of doing it every day I'm sick of doing it every day cara eu tô lá num trabalho chato não aguento mais o meu trabalho aí tu vai falar assim cara eu já tô cansado de fazer isso todos os dias né eu já tô cansado de fazer eu já não suporto mais fazer isso todos os dias cara eu não suporto mais chegar em casa e ter que limpar a minha casa I'm sick of doing it every day né cara eu já não já tô cansado de fazer isso todos os dias I'm sick of doing it every day ok então vamos lá escreve aí pra mim aqui em cima algo que tu podes botar assim ó eu já tô cansado eu tô cansado de tal coisa já tô de saco cheio de tal coisa I'm sick of working in the army all right very good do you work in the army nice Fabiana I'm sick of see you tomorrow ok ok Caio very good very good I understand I understood what you want to say ok te entendi tu quer dizer assim ó tô cansado eu te vejo amanhã right nesse caso nesse caso tu pode dizer fala assim ó I'm tired I'm tired ok tô cansado geralmente a gente usa I'm sick of quando a gente quer dizer que a gente tá cansado com alguma situação ou com alguém ok tô cansado não suporto mais tá tô cansado com alguém ou alguma situação tá nesse teu caso ali tu pode dizer assim ó I'm tired I'm tired no problem tá I'm tired aqui a gente também poderia traduzir tirar I'm tired of these annoying people at work no problem mas aí sick of vai ter o mesmo sentido tá sick of I'm sick of totally beat very good falando nisso vocês acham esse horário muito tarde na quinta-feira esse horário eu tô fazendo alguns testes tá comenta aqui pra mim no chat se vocês gostaram desse horário ou se vocês preferem as quartas-feiras às oito horas tava fazendo antes a live toda quarta-feira oito horas da noite vocês preferem as quartas-feiras oito horas ou as quintas às nove horas da noite conta pra mim aqui no chat também vamos lá vamos lá quero ver mais exemplos aí com I'm sick of I'm sick of quero ver vamos lá pessoal vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá both tanto faz alright ok então vamos I'm sick of my boss very good Alex a gente consegue usar I'm sick of my boss cara tô de saco cheio tô cansado com o meu com o meu boss whatever I prefer at nine o'clock alright alright ok 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 doki vamos lá it will fix my problem né isso vai resolver o meu problema I'm sick of dumplings eu tô de saco cheio eu já tô cansado de dumplings eu já não aguento mais dumplings ok I'm sick of dumplings alright igual a pessoa come arroz e feijão todos os dias I'm sick of rice and beans ok ou então I'm sick of pasta I'm sick of these politicians very good Barbara very good very good ok vamos ouvir de novo ok ok agora a gente vai fazer o seguinte vai fazer o passo 5 que é o que a gente vai ouvir tudo de uma vez só sem ficar parando tá vamos ouvir tudo de uma vez só agora com a legenda em inglês bora lá uh oh what's the matter something's wrong with my sandwich did it go bad no it just tastes different if you don't want it I'll trade you for my dumplings I'm already unhappy do you really think dumplings will fix the problem better fix my problem I'm sick of dumplings ok muito bem e agora agora chegou o grande momento então presta atenção pra tentar entender porque agora chegou o momento onde a gente vai tirar a legenda e vai ouvir esse trecho sem legenda com o áudio inglês e sem legenda como se tu fosse um nativo tá e agora eu quero que tu faça mais um exercício tu vai como a gente já estudou já viu tu não vai ouvir esse áudio essa parte aqui com medo eu não quero que tu que tu olhe com medo ah meu Deus eu preciso entender eu preciso entender eu quero que agora tu pare tu olhe tu para respira e fala eu sou um nativo vendo uma série eu sou um americano vendo uma série eu vou colocar aqui agora o teacher tá você vai colocar essa série essa trecha aqui agora pra mim e o que vai acontecer eu vou entender tudo como se eu fosse um nativo o negócio vai entrar na minha cabeça eu vou ouvir e vai fluir vai com esse mindset vai com esse mindset que eu tenho certeza que vai dar certo beleza vamos lá respira e aí eu vou tocar let's go e aí conta pra mim conseguiram entender mais agora do que você estava entendendo lá no início conseguiram captar mais quem não estava entendendo nada o pessoal que disse que não estava entendendo nada conseguiu entender uma, duas, três palavras pelo menos ouvi quem estava entendendo aí talvez uns 10% está conseguindo entender 11% o objetivo aqui não é vocês conseguirem entender tudo tá vocês não precisam entender toda essa parte tá não precisa entender todo esse trecho o objetivo aqui é que se tu não entendia nada tu entenda um pouco se tu entendia 5% tu entenda 6% 7% se tu entendia 50% tu entendeia 51% esse é o passo que a gente vai dar aos poucos pra aprender inglês e se tu mesmo depois desse passo a passo tu não entendeu nada tu vai voltar aqui tu vai repetir essa live aqui umas cara 10 20 30 100 100 eu tenho certeza que se tu assistir essa live aqui essa aula 100 vezes se tu assistir ela pelo menos umas 100 vezes eu estou exagerando mas pelo menos umas 10 vezes eu tenho certeza que tu vai conseguir entender 90% ou mais desse trecho não é difícil é só assistir ela umas 10 vezes fazer o passo a passo fazer os exercícios que tu vai entender não tem erro por quê? porque esse é um passo a passo natural é o passo a passo que a gente teve pra aprender a nossa língua materna que é ouvir bastante primeiro ouvir, ouvir, ouvir praticar o listening bastante primeiro depois a gente começa a ouvir, a falar a repetir pra trabalhar a boca depois a gente vai estudar e sem estudar gramática ainda ok? de uma maneira mais divertida e aí fez sentido pra vocês? vocês gostaram da aula? conta aqui pra mim conta aqui pra mim no chat gostaram dessa aula? conta pra mim e aí agora se tu gostou dessa aula tu vai fazer uma coisa tu vai lá no botão do like tu vai dar um like ó, o Caio entendeu praticamente tudo que legal, Caio tu vai dar um like beleza? tu vai compartilhar, cara compartilha com seus amigos essa aula por favor compartilha nas redes sociais instagram grupo do whatsapp enfim compartilha que daí tu ajuda essa mensagem a chegar pra mais pessoas tu quase chegando aí a 9 mil inscritos eu quero chegar até 10 mil no final do ano e aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir me ajudar bastante tá? como eu falei essa live aqui ela vai ficar disponível aqui gratuitamente pra ti até domingo tá? no domingo eu vou tirar ela fora vou tirar ela do ar e aí ela só fica disponível pra quem é assinante do portal do inglês na sua casa portal do inglês na sua casa é onde eu hospedo essas lives além dessas lives aqui lá no portal tem a comunidade do pessoal que se ajuda tem tem as tem o material de estudo que é a linha por linha ok? eu pego esse esse diálogo aqui e a gente faz linha por linha tu consegue baixar esse pdf com as explicações melhores ok? tem mais vídeos explicando tem o vídeo extra onde é que a gente passa linha por linha eu ensino bem a pronúncia tudo mais ok? e pra fazer parte do portal do inglês na sua casa aqui embaixo tem um link pra te assinar só clicar lá e escolher se tu quer pagar mensalmente semestralmente ou anualmente ok? pra pagar mensalmente cara sai 21,90 por mês eu acho que tu não estuda em nenhum lugar por aí por esse valor 21,90 por mês cara eu não sei no que que se pode gastar menos do que isso imagina gastar apenas 21,90 pra aprender inglês tá? e é isso aí então se tu quiser se tiver afim dá uma olhada aqui embaixo também tem link pra ebook gratuito tem link pras nossas listas do whatsapp do telegram onde é que eu sempre envio conteúdo por lá também pode entrar lá que eu tenho certeza que tu vai aprender muito mais inglês beleza? mas eu te peço encarecidamente de coração pra que tu compartilhe essa live aqui com os seus amigos se você quer e vamos compartilhar conhecimento porque conhecimento é algo que a gente pode compartilhar infinitamente e nunca vai ficar sem combinado pessoal? beleza? bom é isso aí essa foi a nossa live alguém tem alguma dúvida tem alguma pergunta não sei sobre o portal ou tem alguma pergunta sobre a aula de hoje pode me perguntar agora eu vou tentar responder se ninguém tiver nada a gente vai encerrando por aqui beleza? o portal tem muitas aulas professor nossa a gente está na aula 28 essa aula aqui é a nossa aula de número 28 a live class de número 28 lá no portal já tem 27 aulas tem 27 aulas como essa daqui com trecho de série e essa de número 28 segunda-feira vai pra lá também então já tem conteúdo pra caramba mais ou menos uma hora de aula já tem mais de 30 horas de aula de inglês lá beleza? é isso aí então pessoal vamos encerrando por hoje muito obrigado por ficar aqui comigo até o final vocês que ficaram comigo aqui até o final eu tenho certeza que tu vai conseguir aprender inglês e tu vai falar inglês basta tu não desistir como a maioria desistiu logo no início desse vídeo beleza? então tu tá aqui eu tenho certeza que tu quis ficar aqui nessa aula que tu ficou até aqui no final que tu participou comigo é porque tu tá determinado a aprender inglês e eu tenho certeza que tu vai basta não desistir combinado? então é isso aí te vejo na próxima aula see ya next class